O Bob Dylan? Objetivamente, cerca de um ano, né? Mas eu já tinha muito material e consegui muita coisa através do gravador, através de... Ele fez tudo, trabalho, vida... É uma compilação de entrevistas dele, discografia e uma... Está aí o livro? Está, e uma... e uma cronologia da carreira dele, enfim... Ele fez filmes, não é? Ele fez alguns filmes, mas um ou dois documentários e fez longa-metragem também, mas não foi... É Billy the Kid. Billy the Kid. É... Que engraçado. Teve Renaldo e Clara também, que foi um filme que ele projetou e fez, mas não... Alguma coisa surpreendeu nesse atestismo? O humor dele, né? Ele é muito sarcástico. Ele tem um problema sério com a imprensa, né? Desde que ele começou na carreira, ele sempre teve grande problema com a imprensa. Ele nunca teve uma boa entrada. Ele se desentendeu logo com a imprensa no começo e até hoje ele mostra isso nas entrevistas. O que foi que fez com que ele se desentendeu? É... ele... logo que começou, ele... ele estourou em 63 mesmo nos Estados Unidos e... Cerca de uma semana depois do assassinato de John Kennedy, ele foi convidado a uma festa num hotel do show de Nova York, onde ele ia receber um prêmio. Só que ele bebeu demais e na hora dele fazer o discurso, ele fez uma apologia ao Lee Oswald. E no dia seguinte, a imprensa botou isso na primeira página. Quer dizer, depois de tudo de bom que ele tinha feito, aproveitaram um pequeno deslizo e jogaram na primeira página. Não era ele que ele tinha feito, mas ele falou de Cuba, ele falou de tudo um pouco do movimento militar americano e tudo aquilo e ele fez... botou o Lee Oswald como uma vítima de todo... Desse esquema. ...do sistema, e não que ele estivesse defendendo o... O assassinato. É... Não está justificando, ele está querendo justificar a loucura mesmo na cabeça do cara. Se é que o Lee Oswald, uma semana depois, as pessoas não tinham consciência de o que tinha sido realmente o assassinato de Cuba. No momento que ele faz isso, a imprensa toda presente, ele está querendo, não está? Ele estava de porra, hein? É... a senhora mesmo, ele, né? O Nédio O'Connor, outro dia, falou mal do papo e a imprensa toda limou ela e... Inclusive, pela festa do... Pois é. ...pôs da festa do Bob Dylan. Foi vaiado, né? Ele estou em 63, mas antes ele já tinha feito gravações... Ah, ele começou em 61, né? E a Bird, aí? A própria Highway 61... Não, ele não tem nada a ver com a... Não, o disco é de... O primeiro disco dele é de 61, ele começou em 61. É o Bird? Não, o Bird foi um conjunto americano que gravou, regravou músicas do Dylan e que começou a estourar, entendeu? Foi uma... foi uma resposta aos Beatles, foi quando os Buds gravaram Bob Dylan com bateria e guitarra... É, aquela parada toda. É, exatamente. O que deve ser o Bob Dylan? Ele hoje está com 53 anos, 53 para 54. Você tinha feito um trabalho parecido sobre os Beatles? Eu fiz, fiz um livro sobre os Beatles em 92, em parceria com o Ricardo Pugialho, e foi lançado em comemoração aos 30 anos da carreira deles, com apoio da IMAI. Agora, esse foi com apoio da Sony, mas não tem muito a ver... é grande coincidência os tempos de Jardim de São Paulo. O livro dos Beatles foi acompanhado de uma exposição no Parque Imperial? Foi, foi no Palácio do Catete, né? O do Parque Imperial foi um dos Jovem de São Paulo, não teve livro. Ah, tá, tá. E você agora, com esse livro, tem algum evento paralelo ou não? Não, esse livro não. Esse livro, não. Esse livro, ele foi lançado por uma editora de São Paulo, que faz uma série de livros nesse gênero. E eu travei conhecimento com o dono da editora, e ele já tinha uma série muito grande, com vários líderes mundiais, né? Já tinha dos Beatles, já tinha do John Lennon, e eu notei que faltava alguma coisa sobre o Bob Dylan, não tinha nada no Brasil. Inclusive, a discografia dele no Brasil é decente, eu espero que com isso a gravadora coloque tudo em dia. E aí eu sugeri fazer alguma coisa sobre o Bob Dylan, e foi em função disso que eu fiz o trabalho. Compilei tudo, e... Você já tem relação com a música, Marcelo? É, eu gosto muito de música, eu pesquiso muito, ouço muito, e tem... Toca, né? Não, não, não toca. Um pouquinho, mas nada que se possa dizer que eu toque algum instrumento. Tem violão, no caso. E esse trabalho com relação à música, houve um primeiro livro sobre os Beatles, já um livro sobre o Bob Dylan, mas não que eu me prenda à música estrangeira, muito pelo contrário. Eu, de muitos meses pra cá, esse livro foi feito ano passado, há mais de ano, eu estou voltado exclusivamente para a música brasileira. Existem vários projetos em curso, em termos de livro, e com apoio das gravadoras. E o que mais me apaixona na música é exatamente a falta de cultura musical nesse país, né? As pessoas consomem discos com uma paixão muito grande, basta você entrar nas lojas de departamento, as filas, para se comprar discos, mas as pessoas não sabem o que estão comprando, não sabem nada sobre aquilo ali, quer dizer, a gravadora lança a coleção imensa do Roberto Carlos, mas você não sabe nada sobre o que está comprando, simplesmente você ouve. As pessoas não têm cultura, né? Acho que a única época em que se sabia muito sobre a música era a época em que existia a revista do rádio. Então lá pra cá não existe nada, não tem nenhuma parada musical. E em função disso eu estou até me associando a um amigo, Marcos Petrillo, para fazer um jornal de música mensal, que se Deus quiser, começará a partir do ano que vem. A gente está já montando todo um projeto, o jornal já existe há quatro anos e... Tipo rock, então, tipo downbeat... Não, o International Magazine pretende ser um jornal de música mensal, que vai tratar, muito voltado para o rock, mas agora, principalmente, que a gente está perdendo tanto, quer dizer, está terminando a Rádio Fluminense, o Canecão parece que vai ser mais uma casa no dia. Bingo! Está acabando tudo, né? Então a gente não tem... É frequente a gente ver matérias em jornal sobre a decadência do rock brasileiro. A música brasileira está sendo muito valorizada, mas o rock brasileiro está sofrendo muito. Então a gente pretende, com o jornal, fazer parada de sucesso, conscientizar o público do que rola nas gravadoras, um mercado crescente de gravadores independentes, e a internacionalização da música brasileira, que está sendo muito consumida lá fora. Tudo isso a gente pretende fazer no jornal. Existe a necessidade de anunciantes, se as pessoas tiverem interesse e puderem, as grandes empresas, patrocinar, a gente gostaria muito que entrem em contato, telefone de contato 237-3725 no Rio de Janeiro. E a gente pretende fazer muita coisa aqui. O mercado fácil que você tem aí, né? Música? É. O mercado, é como eu imagino, é um mercado muito carente, né? A gente sente essas pessoas. Existe um grande retorno para esse tipo de coisa. Você vai fazer o quê? Tipo jornal? Vai, vai ser um jornal. Papel jornal? Jornal. É chamado International Magazine. A ideia é ele, um dia, se transformar numa música, numa revista de música. Como o Rolling Stone, que era um jornal, e hoje, aos poucos, não era grampeado, depois ele passou a ser grampeado, foi reduzindo, hoje é uma revista, mas ele começou como jornal. Tem um tal vídeo que trata mais de Jetson, entre os outros. É. Existe uma série de publicações. Também não tem nenhuma. Você chamou de texto de uma coisa? Tem, tem uma. Tem uma, mas que... Agora, a gente vê muito também, a gente vê, muitas vezes, quando lê alguma crítica, até sobre disco, é uma crítica tão especializada, que a gente, que já não tem a cultura musical, quer dizer, ler aquela crítica ou não ler, muitas vezes, não faz diferença. Eu sou terminantemente contra a crítica. Eu acho que o crítico tem que ser o consumidor. O jornalista, ele tem que transmitir ao consumidor o que sai, não dizer o que é bom. Esse jornal, então, vai ser informativo, né? Não é um crítico de música, não é dono de verdade nenhuma. Esse jornal, então, ao invés de fazer crítica, ele vai informar tudo. Informar o que rola. Porque quando foi feita aquela música, aquele disco, né? Quando foi feita, vai ser um canal aberto para o artista falar de tudo, falar mal da gravadora dele, falar mal do presidente, do prefeito. Vai ser um canal de comunicação de música, de quem produz música, de quem faz música, de quem distribui, de quem vende, de quem consome. Vai ser voltado para esse mercado. Ok, Marcelo, o seu livro já está? Já está na livraria. Já está na livraria. Já está na livraria. Pode ir lá por ele mesmo. Ok, você deixou um contato, deixou? Já, 237-3725, Marinho. Então tá, valeu, obrigada. Obrigada.